Eu não sei ler e dar essas roupas. Tapados. Beleza, agora tá melhor, mano. Cara, é dois caras, só tenho isso, né, véi? Bro, não vai dar nem pra eu comprar uma calça, véi. Que que é isso, Mostra 100G, véi? Não quero show creators desse, tu faz um diabo desses. É o... Que diabo que tá me tirando, véi? É o... Mini Giga, Shad Yakuma. Ó, perdi a oportunidade de pegar a máscara, cara. Galera, já tô de volta aí, dois tempos. Calma, crianças, calma. Com a professora quando volta, véi. Que que tá acontecendo, mano? Pegou o Ken finalmente sim, mano. Vamo lá. Que que foi? Ganhei, mano, nada dividido, tinha mais vida. Ah, pegou. Daí eu. Bora. Tatsuaki. Oh, tancou, mano. Bora, corre atrás, véi. Let's go. Vazil. Oh, oh. Oh. Choriu Ken, caraca, na dividida, mano. Bora. Choriu Repa. Caralho. Bom, Drive Rush, cara. Punição. Ih, cara, defendeu. It's now or nothing. Yeah. Raiz de elstra. Jogou muito, cara. Cara, eu tô fazendo isso direto, véi. Oh. Pegou. Caraca, abri a defesa. Uh, que antiaéreo. Cara, auto-correct super, mano. Ah, isso foi um antiaéreo, véi. Excelente antiaéreo. Cara, como é que eu faço o que eu faria pra shippar, véi? Eu dropei, meu Deus. Eu dropei, meu Deus. Caraca, não quebrou, véi. Aqui as expressões, né? Aqui as expressões, né? Conseguiu? Outro dia eu faço, é. Au. Nossa. Tomei. Ai, meu Deus. O retado, véi. Calma. Overhead. Ai, meu Deus. Calma. Deixa eu sair daqui, véi. Tirei o perfect. Beleza. Um retado, véi. Ai, ai, ai. Agora eu vou correr atrás. Caramba, hein, véi. Tá. Aí eu não posso defender isso. Tá, alterou o lado, véi. Esse side switch é difícil de acompanhar, véi. Muito rápido isso, véi. Caramba, véi. Amateur. Caramba, meu amigo. Caramba, meu amigo. Uh, conseguiu. Choryu Repa. Muito boa, cara. Bora. Ai, rapaz. Choryu. Que muito boa, cara. Muito boa, mano. Oh, meu amigo. Kio. Bring it. Beleza. Uh, uh, choryu repa. It's our weapon. Caramba, we threw aça, véi. Fight it out. This is it. E. Ah, meu amigo. Caramba. Caramba. Bad mistake. Choryu. Nossa, mano. Fiz esse deck delay, mano. Uh, no whiff. Tava no jogo, véi. Nossa senhora, mano. Que jeito, mano. Cara jogando. Parry no parry. Uh, meu amigo. Super. 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 Now or never. Hã. Nossa. O que me vê é um overhead agora, meu amigo. Choryu came, véi. Pulou Caramba, véi Alçou do super, mano Farofei no super Oh my god Super, quer dizer, farofa Droga Confirmos Defesa E agora? Oh Punição veio, véi Caramba, amigo Cara, meu dedo já tá peidando de street, véi Cara, drag rush eu posso cancelar no agarrão, véi Agarrão? Nossa, pegou de muito longe esse agarrão, cara Caramba Eu tava esperando essa rasteira, cara Droga Caramba, mano Caramba, hein, véi Auto-correct Cara Bro Cara Tá jogando muito pro dia 1 aqui, véi Caraca, véi O cara passou o controle pra CPU nível 8 Nossa Oh, rapaz Uh, cara Nossa, cara No escape Caramba, hein, mano Mano Cheio 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 Oh Ah Oh, meu amigo Tá, poxa Que scheme, mano Nossa, a punição veio? Cara, é muito bom esse solar plexus aqui, velho Antiaéreo, velho Finalmente Pra vocês terem ideia, velho O servidor caiu e ficou de muito tensão, velho A Yuno tava jogando Porque ela ainda tava na criação do personagem, velho Ou pelo menos ela tava jogando o jogo, né Cara Cara, que play, mano Gostaria de fazer uma denúncia Violência doméstica, mano A sua de ataque e o Blackstar, velho Falmado aí, cara Vamos tirar uma print Que isso, cara? Não, já Quer dar KO até fora do Coisa, mano Onde vocês estão? Segundo andar, ô Yuno Cara, tem como acenar pra esse povo, velho Ó o Bivis aí, velho Caramba, quase caí, doido Me segura aí, cara Ah, meu Deus O cara quer me jogar, velho E aí Tchau, tchau.